Olá, sejam bem-vindos ao InsiderCast. Eu sou Fábio Oliveira e a gente tem hoje aqui com a gente a Cris da Nelgrid. Seja bem-vindo, Cris. Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece pela tua presença e por receber você na sua casa. Muito obrigado. Verdade, obrigada. Eu que agradeço. A gente vai falar de vários temas aqui nesse episódio. Vamos falar de liderança, vamos falar das experiências da Cris, vamos falar de saúde mental e desafios. Então fique ligado aqui no InsiderCast e eu já vou começar com a primeira pergunta, Cris. Você começou a sua carreira aos 17 anos e você disse que foi muito influenciada pela sua mãe. Queria saber um pouco dessa história. Ai, nossa, que delícia falar sobre isso. Sim, verdade. Aos 17 anos eu estava lá sabendo que eu teria que trabalhar para pagar meus estudos. Infelizmente eu não teria como ter a ajuda dos meus pais. E foi muito interessante a minha mãe, logo no meu primeiro dia em casa, já na faculdade, matriculada, não permitiu que eu sentasse, deitasse ou fizesse qualquer coisa se eu não tivesse um emprego. Então, naquela época, 100 milíndres. E o cara ia super bem. Ah, é para ter emprego? Espera aí, deixa eu sair. À tarde a gente já se fala. Fui no shopping do lado da minha casa e falei, moço, estou precisando de um emprego aí. Rapidinho, me contrata, porque está difícil lá em casa. E aí ele falou, não, passa aí, amanhã já traz seus documentos e você está contratado. E aí eu comecei aos 17, recepcionista, secretária, atendente, mas logo descobri que eu queria mais. E aí depois, aos 19, eu já entrei na Unilever como estagiária e depois eu vou ter oportunidade de responder nas outras perguntas como foi essa experiência. Olha só, todo começo é bem desafiador, né? Para quem está começando. E eu lembro muitas vezes, até apresentar aqui o nosso amigo Cleiton Lúcio. E aí, Paulo, tudo bem? Cleiton, queria que você falasse um pouquinho como foi o seu começo de carreira. Foi mais ou menos parecido com o da Cris? Nossa, infelizmente não, né? Infelizmente não. Até hoje eu não tenho uma formação, uma graduação, mas eu sempre fui muito estudioso e autodidata na área de marketing e produção de conteúdo. Mas começar uma carreira de produção de conteúdo foi realmente desafiador porque eu tive que começar primeiro para mim, porque eu era empreendedor, né? Então eu tinha que estudar para aplicar as coisas que eu aprendia para fazer os conteúdos. Então iluminação, áudio, vídeo, mexer em microfone, editar. Eu tive que aprender tudo na raça, né? Ali vendo tutorial no YouTube, comprando algum curso e tudo mais. Mas eu acho que todo começo de carreira, ele é desafiador, ele tem os percalços. Muitas vezes a gente pensa em desistir logo no começo, porque parece que é um mundo novo e a gente não entende praticamente quase nada disso, né? E como é que foi o seu mês de carreira? Cara, foi muito difícil. Coloquei meu currículo embaixo do braço, fui lá na 7 de abril. Currículo, currículo, datilografado. A gente não tinha ainda acesso a computador naquela época. Eu fui com o currículo embaixo do braço na 7 de abril, procurar meu primeiro emprego. Eu comecei como office boy num banco chamado Instinto BCN. Foi um banco, depois foi comprado pelo Bradesco. Mas foi uma experiência incrível. Assim, a gente não imagina hoje que a tecnologia deu muito acesso para todos. Tecnologia hoje que permite a gente se conectar muito melhor do que antes, né? De ter presencialmente e com o currículo embaixo do braço é bem engraçado. Sim, sim. Cris, você falou que o seu início de carreira foi na Unilever, né? Queria saber como foi essa decisão e quais foram os principais desafios, né? Que a gente falou já de tanto desafio aqui no de currículo de carreira. Queria saber quais foram os seus principais desafios. Bom, eu tive a sorte de ser indicada para um processo de estágio por um amigo que estudava na minha classe, Flávio. E eu fui. E me encantei com o processo seletivo e fui aprovada, acho que no mesmo dia. Então, era para ser. Eu estava estudando tecnologia e que delícia que agora eu estou na Neogrid trabalhando com tecnologia, enfim, e eu decidi entrar pela área de informática. E fui aprovada e aprendi muito nessa área. Eu me desenvolvi tanto na Unilever que com uns 23 anos eu fui convidada a ser gerente de informática de uma fábrica, com o desafio de gerenciar uma equipe de quatro homens na época. E eu super nova, né? Foi a minha independência também, porque como a fábrica era em Campinas, a Unilever me favoreceu oferecendo um pacote de transferência. E foi quando eu já saí de casa para viver sozinha e contar com novas experiências. Trabalhei 19 anos na Unilever. Comecei em TI, fui para finanças, trade marketing, vendas, trade de novo, cheguei à diretoria. Então, posso dizer que a Unilever foi uma casa, uma escola, uma empresa que me inspirou muito na vida e na carreira. Principalmente porque eu tive a sorte de ter pares e líderes incríveis e maravilhosos que eu sinto falta até hoje. Isso faz toda a diferença, né? A gente estava, na nossa data Insidercast, a gente pesquisou as empresas que você passou, além da Unilever, Nestlé, Carrefour, GPA, agora a Nelgrid. Uma carreira incrível em grandes empresas. Queria saber de você, Cris, quais foram os seus maiores aprendizados ao trabalhar nessas grandes empresas? O que você mais extraiu para a sua vida, para a sua carreira? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Porque, olha, foram muitos, né? Eu acho que a Unilever era a formação básica de como ser uma profissional, de como lidar com as adversidades, de como ter chefes que te puxam, te inspiram, pares com quem você tem que lidar e construir os trabalhos em ti. Acho que, como eu disse, foi uma escola. No Carrefour, eu recebi o convite do Carrefour, depois de ter atendido o Carrefour pela Unilever. Então, eu diria que foi para mim um grande reconhecimento. No Carrefour, eu aprendi a varejar, né? Trabalhar no varejo. E eu gosto de falar que eu fui convidada para trabalhar na área comercial, que é a operação do varejo, junto com a área de operações. E eu pensei que eu fosse no comercial de um grande varejo, como Carrefour, ser compradora. Que eu tivesse muito foco em como comprar bem e nas finanças, obviamente, no PNEL da categoria que eu lidava. Mas eu descobri que no varejo a gente vende. 70% do meu tempo era focado no shopper, no comportamento do consumidor, em como a gente vai vender mais e como a gente vai ter agilidade de mudar a estratégia de um dia para o outro. Então, foi incrível. Eu saí do Carrefour para montar minhas lojas, porque aí eu também queria varejar eu mesma, como empresária. Tive três lojas. Duas em shopping. Eu abri as três lojas num ano. Fechei em dois anos. Aprendi o que não fazer. Eu abri lojas de vestuário e você tem que ter um estoque altíssimo. O giro é baixo. E não estava no meu business case ficar em linha com a meta de vendas. Eu precisava superá-la. Foi num ano de crise no Brasil. E eu não cheguei nos objetivos no segundo ano e decidi fechar as duas lojas que não davam retorno. Permaneci com uma e resolvi fazer indústria novamente junto com essa loja. Um ano depois eu fechei essa loja também. Era de sobrancelha, uma franquia da Sobrancelha Design. Eu queria aprender a franquear para poder crescer negócios em determinado momento da minha carreira. Não foi aquele, mas até hoje eu trago esse know-how comigo e recebi o convite da Nestlé. E eu voltei para a indústria. Voltei para o trade marketing. Eu aprendi muito de muitas categorias ao mesmo tempo. A Nestlé tem mais de 20 categorias de produtos. E você tem que mergulhar na estratégia e no consumidor de cada uma delas. Quando você fala do Nespresso, quando você fala de uma categoria de cafés com Nescafé, quando você fala de chocolates, a dominância da Nestlé nessa categoria, de lácteos, de bebidas, de sorvetes, de águas, de nutrição infantil. Então foi um mergulho em projetos, em aprendizado. Também fui convidada para trabalhar com o Digital, na época, que me agregou conhecimentos para o marketing e para o trade marketing. E daí eu recebi um convite para voltar para o GPA, voltar para o varejo. Curioso dizer que pela primeira vez na vida, há seis anos, há sete anos atrás, eu assumi a área de marketing, porque até então era muito trade e varejo na veia. Fiquei dois anos em marketing da marca extra e fui convidada para assumir operações. milhares de pessoas sob minha responsabilidade. Primeiro da marca extra, sendo a primeira mulher a assumir a diretoria de operações para a marca, e depois como head de BU para o pão de açúcar, essa marca linda, maravilhosa, premium, querida, amada. Então tive a satisfação de conhecer a segunda área, ou talvez a primeira de maior importância, experiência para um varejo que é lidar com o gente, lidar com o dia a dia, com a loja, ouvir o consumidor, entender o que ele está dizendo, num processo bem estruturado. E depois voltei a marketing de todas as bandeiras do GPA. Fiquei dois anos e agora cheguei na Neogrid, que faz o elo de colaboração entre indústria, que eu tenho aí 20 anos de experiência, e varejo, que eu tenho 10 anos de experiência, é para ajudar, para ouvir a voz do cliente, para fazer transformação, para agregar nesses dois elos, e eu estou muito motivada com isso. E estou muito grata também, sou muito grata pela carreira que eu construí, e pelas oportunidades que eu recebi das pessoas com quem eu lidei e dos meus líderes. Caramba, que história, né? Uma carreira de João Lina, os dois setores são 30 anos, né, Cris? E deu para perceber que, durante a sua trajetória que você foi contando, você liderou em vários setores dentro da mesma empresa, aprendeu muito, deu para perceber também que ela busca sempre estar aprendendo, deve ser uma pessoa inquieta, né? Porque foi empreender, voltou para o corporativo, transacionou em vários setores, e, sabendo de tudo isso, Cris, eu queria te perguntar o seguinte, com 30 anos de carreira, tanto no varejo quanto na indústria, como é que você vê a evolução, o crescimento da liderança feminina ao longo desses anos? Olha, que delícia falar disso! Bom, eu fico muito orgulhosa com a evolução do assunto nos últimos anos. Eu consigo dizer que as pessoas estão atentas a isso, falando, reverberando, participando e querendo evoluir, pelo menos pela minha experiência, de maneira muito mais intensa nos últimos 10 anos, em especial nos últimos 5. e aí eu vou falar por mim, eu acho que eu tive um exemplo de mãe que fazia 100% das coisas na minha casa, 100%. Alguns exemplos. Ela cozinhava, passava, cuidava de mim, fazia as compras, só minha mãe dirigia, só minha mãe pintava a casa, só minha mãe investia e mexia com os eletrônicos, só minha mãe marcava as coisas com a família, só minha mãe que tocava violão de sábado para fazer festa. Minha mãe empreendeu aos 70 anos, abrindo uma empresa para levar as amigas para viajar de ônibus e ganhando muito dinheiro, e o meu pai me deu amor. E teve um trabalho em que ele não tirou um dia de férias por 40 anos. Ele tirava e vendia para poder pagar meus estudos. Então, meu pai fez esse papel e minha mãe foi para cima de tudo. Então, para mim, ser ativa, ter voz, falar e pôr no bom sentido, ser ouvida, era uma coisa natural, porque eu via ela fazendo isso em casa e fora. E aí eu não me atentei, que tinham pessoas que não tinham essa mesma escola, talvez, e que tinham mais dificuldade de lidar. E aí eu comecei a ser educada, em especial na minha última empresa, no GPA, sobre esse tema, participando de grupos de sororidade, colocando essa questão de diversidade, seja de gênero, etário, racial, na pauta, em termos de cursos, letramento, meta. E isso foi crescendo, eu acho super relevante. Sorte a minha de trabalhar agora na Neogrid, que tem uma meta, tem uma parceria com a ONU Mulheres, de ter 50% de mulheres na liderança até 2030. Tenho a sorte de ter sido contratada por uma posição estratégica super relevante. Eu acho que meu papel é fazer mentoria, meu papel é conversar sobre o assunto, meu papel é dar exemplo e puxar as mulheres quando houver oportunidade, oportunidade, porque ainda carece, a gente carece muito de ter essa atenção especial. Quem me deram viva num dia em que tudo isso seja muito natural, ainda não é. E aí eu tenho que fazer esse papel de me educar sempre e também puxar outras que estão do meu lado para o mesmo caminho. Infelizmente há um gap muito grande ainda em cargos de liderança, mulheres, poucas mulheres em cargos de liderança. E até a indústria de tecnologia, a gente vê um gap muito grande ainda. Então, depoimentos como o seu, Cris, inspiram outras mulheres a irem além. E esse exemplo que você teve em casa, com a sua própria mãe, praticamente tornou muito natural esse processo para você. E a gente viu também aqui na tua história, que você também foi influenciada por outras mulheres, como a sua prima Amélia e sua tia Lena. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, como que elas te influenciaram também para você ter essa força. Gente, eu vou falar para vocês que esse quebra-cabeça de inspiração, as últimas peças têm sido encaixadas agora. Porque sim, eu deixava de parciar com meus primos para ficar com minha tia. Meus primos iam passear lá no interior, com outro poranga, e eu falava, vocês podem ir, deixa eu ficar aqui falando com a minha tia. E isso também aconteceu com essa minha prima Amélia. E fazendo uma análise agora, eu tenho uma família bem grande, né? Minha mãe tem seis irmãos, meu pai tem sete irmãos, com muito primo, centenas de parentes. E essas duas eram e foram as maiores protagonistas de suas vidas. Então, as duas, uma professora de literatura, prêmio na Itália, sempre professora de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino superior, e trabalhando a vida toda e cuidando da casa, sempre discutindo comigo sobre novidades, sobre literatura, sobre vários ângulos, sobre português, e eu olhava para ela e falava, meu Deus, que delícia. E a outra, eu sou de uma geração, gente, mais de 50 anos, eu tenho que falar que eu sou de uma geração onde ser feliz era ser auditor do imposto de renda, porque ganhava muito dinheiro e gerente do Banco do Brasil. Quem estiver me ouvindo, gente, vocês vão me entender, dependendo da faixa Itália. E essa minha prima, ela chegou a gerente do Banco do Brasil. E eu olhava para ela e achava que, no máximo, uma fonte de inspiração. E foram as pessoas com quem eu me aconselhei. O que eu vou fazer da vida? Onde eu vou trabalhar? Iamos a shows juntas, só nós duas, ou com a minha tia, mas mais com a Amélia. E foi isso. Então, eu conto uma história que é, fui na casa da Amélia, quebra-cabeça, né, fechando agora, ano passado, para tomar um café da manhã. Na hora que eu entrei, estava a mesa posta, uma fofa, ela falou assim, então, Cris, você pode fazer o café para mim? Eu nunca fiz café. Falei, ai, como eu te amo. Que delícia! Você nunca fez café. Uma mulher diferente. Uma mulher que não fez café. E tudo bem. Mas isso me causa, esse diferencial, estar fazendo coisas que são tabus, que estão quebrando alguma regra da sociedade no bem, isso me inspira muito. E é isso. Então, eu carrego essas duas pessoas queridas no coração. E sou muito grata. Não canso de falar, obrigada, obrigada, obrigada. Porque essa gratidão, acho que também alimenta a alma delas, a minha, e a gente vai movimentando uma energia de maneira diferente e positiva. Que legal essa história. Viu, Bia? Não precisa também... Obrigada. A Bia está aqui controlando as câmeras, e ela confessou para a gente que também ela não sabe fazer café. Ela pensava que era a única pessoa do mundo que não sabia. É ótimo, parabéns. Que delícia. Cris, ao longo desse bate-papo e também um pouco fora das câmeras, a gente percebeu que você teve alguns desafios na área pessoal. Maternidade, você falou um pouco da sua mãe, e também a questão de saúde. Eu queria saber como esses desafios na área pessoal moldaram ou impactaram o seu estilo de liderança dentro das corporações que você trabalhou. Olha, vou falar para vocês que grandes empresas me favoreceram muito, né? Eu não tenho nada, assim, de grave de saúde, graças a Deus. Sou super saudável. Mas a vida me levou por caminhos em que eu tive que fazer muitas operações, do nada. Então, acho que foram mais dezenas, tá? Mais de dez. Vamos falar assim para não assustar. E o que eu aprendi? Eu aprendi que eu posso trabalhar em empresas que entendem esse meu momento, me suportam, não me penalizam por isso, porque sabem também do meu comprometimento e da minha entrega, né? Tem que ser... É uma via de mão dupla. Mas o que me trouxe em termos de aprendizado e de liderança é que a gente tem que olhar para a pessoa e deixar o ambiente de conforto legítimo quando a pessoa tem alguma coisa pessoal acontecendo na vida dela. Porque se a pessoa tiver não plena a produtividade, o engajamento, a felicidade, o contágio das outras pessoas que estão no time, não vão acontecer. Eu costumo muito falar que um dia eu tive um problema de saúde com um parente e eu tive que me ausentar de uma reunião que a gente chamava de reunião de ciclo na Unilever, onde uma vez a cada dois meses participavam duzentas pessoas. e eu respondia para o líder regional dessas duzentas pessoas e estava lá com ele organizando o evento, tive um problema com o familiar e tive que ir para o hospital no primeiro dia. No segundo dia de evento, o último dessa reunião de ciclo, quando eu amanheci no hospital, esse meu chefe amanheceu do meu lado no hospital. Eu falei, opa! Tem uma reunião de ciclo de duzentas pessoas acontecendo. agora. O que você está fazendo aqui sentado do meu lado? Ele falou assim, você é muito importante para mim. Eu quero que você esteja bem. Eu vou ficar meia hora e estou indo embora. Se eu puder te ajudar em algo, eu estou aqui. E eu não tinha nada para pedir para ele. Mas a minha gratidão foi tão imensa, aquele exemplo é para mim que eu tenho que fazer isso pelos outros. Então foi isso que eu aprendi, assim, a lidar com esses problemas da equipe, com os meus e etc., com muita humanização, muita empatia, para que as coisas andem bem. E tudo que a gente faz bem, eu acredito nisso, a gente recebe de troca o carinho, em troca o carinho, assim, de maneira mais intensa, duas vezes. E para terminar, eu queria falar que eu aprendi também a cuidar de mim. Esses problemas de saúde me trouxeram uma consciência que tem a ver com saúde mental, que tem a ver com qualidade de vida, de priorizar os meus hobbies e priorizar os meus sonhos. Eu sempre sonhei em ser sócia de um clube. Eu conquistei o meu sonho faz dez anos. não é assim, né? Ah, lá com 20, eu já ganhei do meu pai. Nunca. Há dez anos eu consegui comprar um título do clube que eu queria. E eu jogo vôlei duas vezes por semana. Eu jogo tênis aos domingos. E eu consigo colocar num horário que não atrapalhe o meu dia a dia, mas são coisas sagradas para a minha vida. E para a minha cabeça. E para o meu bem-estar. e para eu conseguir continuar motivada e também muito orgulhosa das minhas conquistas. Porque quem joga, gente, sabe que é uma adrenalina maravilhosa. Vocês devem estar pensando que eu jogo super bem. Não é o caso, entendeu? Mas essa questão de diversão aí é fundamental para a minha saúde como um todo. Nossa, ter esse respiro, né? Fora do trabalho é fundamental porque a gente consegue recarregar literalmente as baterias. E assim, a gente vê um mercado hoje de trabalho muito competitivo. Muitas vezes a gente tem problemas de ego nas empresas. E quando a gente vê que essas empresas estão trabalhando na questão da humanização, de respeito mútuo, que as pessoas são ouvidas. A prática da empatia hoje está muito em falta nas empresas. As pessoas não querem mais ouvir umas às outras. Ouvir, sentir e ter essa empatia como você teve, Cris. Como o seu parceiro de trabalho teve com você nessas interações. Então, é muito importante que a gente tenha essa compaixão, né? Que a gente saiba ouvir as pessoas, que a gente entenda o outro. A competitividade é do jogo, mas ela tem que ser com respeito. E a gente, cada vez mais, clama por isso no Insidercast, porque no final do dia são pessoas lidando com pessoas. no fim do dia, não importa o cargo, são pessoas lidando com pessoas. Cris, queria que você desse para a gente um panorama pensando nas jovens líderes que estão escutando ou assistindo aqui no Insidercast. Que dicas que você traria para elas com base em toda a sua experiência? Como que elas podem começar, já que elas estão almejando o cargo de liderança como você está hoje, ocupa hoje? Primeiro, eu sou uma pessoa que tenho muitas metas e sempre tive. Desde a adolescência, aquela listinha das metas que se renovam ano a ano. E toda vez que atinge uma meta, é uma super conquista pessoal. E eu acho que quando a gente não tem meta e a gente não sonha, a gente não evolui, a gente não sai do lugar, a gente perde tempo. Então, o meu primeiro ponto para os jovens, muito baseado na minha experiência, sonhem alto. Que viagem você quer fazer na sua vida? Quantas? Onde você quer estudar fora? Você quer casar? Você quer ter quantos filhos? Você quer ter uma família? Você quer ser sócia de um clube? Você quer ser uma gerente? Você quer ser uma presidente? As mulheres não sonham com presidência. Numa dessas empresas onde eu trabalhei, eu tive um encontro uma vez com uma presidente da América Latina, eram umas 20 executivas na reunião e ela perguntou quantas de vocês almejam ser presidentes? Acho que uma levantou a mão. E a gente falou, é, todas as executivas altas é uma empresa fantástica que dá oportunidade, ninguém quer. Será que se fossem só homens naquele momento? Quantos, até por uma questão de vou falar que quero mesmo que não queira, quantos levantariam a mão? e aquilo me fez muito pensativa, as pessoas não almejam, não sonham, não quer, eu não levantei a mão naquele momento. Depois eu tive que entender, mas por que não? Faltou coragem, faltou o quê? Então acho que sonhar é o primeiro ponto. Acreditar em você, com frio na barriga, com medo, eu posso, eu vou fazer, eu vou arriscar, eu vou entregar agora. Tem que trabalhar muito, gente. É muito trabalho aí, é muita dedicação, não tem nada de graça, eu vejo muitos jovens falando assim, quero ser milionário em três anos, colado bom, estou, estão sonhando alto. Ok, mas gente, três anos, vai trabalhar como? Para conseguir chegar lá. Então, acho que essa coisa de trabalho é muito importante. No dia da morte da minha mãe, falava todo dia, pela manhã com ela, né? Ela falou o seguinte para mim, não sabia, falei eu mesmo. Naquele dia, aconteceu duas horas depois. Mas ela falou, Cris, deixa eu te falar uma coisa, trabalhe, viu? Olha, eu queria te dizer, escuta o que eu estou te falando, você tem que trabalhar, você não pode parar. Eu falei, mãe, 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 estou trabalhando, mãe. Como assim? Que história é essa? Sempre trabalhei. Não, mas é para você trabalhar, para você não parar. Falei, tá bom, e ela morreu. Então, tem muito essa mensagem do mão na massa, entendeu? que aí, com o sonho alto, acreditando em você e muito trabalho, muita dedicação, claro, se respeitando, respeitando seus fortes, seus limites, porque saúde também é importante, é o segredo do sucesso. Tem um mestre que sempre me diz três palavras, né? É protagonismo, ambição, entusiasmo. E com essas três palavras, você conquista o mundo. Ambição positiva. Todo mundo fala, ah, ambição não é. Não, ambição positiva. Protagonismo. Participo de mil reuniões, onde tem cem pessoas. No final da reunião, você diz, alguém tem alguma pergunta? Esperando que alguém fale. Jovens, falem, levantem a mão. O mais comum, em 90% das reuniões, é ninguém falar nada. Você está convidando as pessoas a serem protagonistas. e elas não vão em frente. Entusiasmo, também porque minha mãe sempre me falou, filha, acontece o que acontece na sua vida. Você sorria, porque sorrir abre portas, porque sorrir te leva a um outro patamar. Então, eu vou dar, e também a dica da minha mãe, minha mãe está aqui, presente, já é falecida, mas está comigo sempre. Sorriam, porque isso abre portas. Nossa. Impressionante. Cris, eu queria voltar numa parte da sua fala agora, que você falou que em uma reunião com várias executivas, só uma pessoa levantou a mão e falou que queria ser presidente. Eu acredito que, já falei isso dezenas de vezes no Insidercast, porque eu acho que isso é poderosíssimo, que é o seguinte, o homem é produto do seu ambiente, do seu meio. Mulheres, elas não foram, infelizmente, educadas para serem líderes e para serem presidentes. Normalmente, as mulheres são educadas para cuidar e o líder também tem que cuidar, mas não ensinam elas a liderarem. Então, infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem esse... Não tem que falar fora de coaching, não, enfim, né? Perdoem. Mas, esse mindset gravado na mente dessas pessoas, né? Esse código de crenças e valores, né? E o meio, realmente, ele influencia muito. Por exemplo, se for de diversidade, eu como uma pessoa negra, muitas vezes é difícil eu ver executivos, eu ver pessoas de destaque e é importante buscar isso porque quando você vê uma pessoa que chegou lá, você fala, peraí, ele parece comigo. Sim. Então, eu também posso, né? Então, aquele lugar ali, eu posso também acessar, né? E aí, eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe aqui que você é voluntário em alguns projetos de mentoria e eu queria saber como, o que você vê, qual o impacto que você acredita que tem nesses projetos de mentoria na questão de formação de novos líderes e também na questão de diversificar novos líderes porque normalmente as pessoas que precisam de mentoria são as pessoas que, infelizmente, no meio delas não tem um exemplo tão latente ou elas não conseguem ver que elas podem e aí quando alguém aparece parecido semelhante, elas acreditam e elas se tornam líderes. Então, qual o impacto que você vê nisso? Olha, eu vou falar pra você que fazer mentoria é uma coisa recente na minha carreira. Acho que eu comecei a praticar há dois anos. Olha só, depois dos 50, tem gente, já sabem a minha idade e é uma coisa que preenche a minha alma pela troca, pelo aprendizado. Inclusive, eu fiz um curso na GV para entender bem o que é mentoria, como melhorar e como fazer e é muito sobre você passar as suas experiências para o outro. Então, tem muito a ver com as suas histórias de vida. Então, eu tenho tido algumas experiências de mentoria que depois de ouvir o feedback das pessoas agora, consigo acreditar mais que eu vou conseguir. Agora eu enxerguei um caminho. Nossa, Cris, muito obrigada por essa dica. Você acredita que eu não pensei nisso? Meu Deus, estava aqui na minha frente. Isso me dá uma alegria de viver. É uma coisa que eu vou querer fazer para a vida. Porque, no final, é uma troca que me enriquece. Eu posso usar todo o aprendizado de 35 anos ou mais de carreira que eu tenho. E é isso. É uma partezinha de mim colaborando com o mundo e com as pessoas. Então, eu estou muito feliz e sou muito grata. Tenho feito só com mulheres, mas não de forma pensada. Tenho acontecido dessa forma, mas fazer com homens também me deixaria super feliz. É uma opção que eu tenho. A mentoria é fundamental para a gente aqui no InsiderCast. A gente tem um grande mentor que é o David Greenberg. Sim, sim. Ele é VP da Arcos Dourados McDonald's. Ele é muito responsável pelo nosso início aqui do InsiderCast, o quanto que ele ouviu da gente, o quanto que ele foi... Ele estendeu a mão quando a gente mais precisava e a gente sente no brilho do olhar dele o quanto ele valorizou o nosso crescimento, Clayton. Acho que foi uma passagem muito legal, muito gostosa e você poder passar a sua experiência para outras pessoas, o impacto que você está causando para elas e aquecer no próprio coração. Acho que isso não tem preço. Aliás, parabéns por vocês. Fantástico. Fico muito feliz com essas conquistas que vocês estão dividindo. Obrigado, Cris. Falando com pessoas como você, a gente cresce. A gente cresce. Executivos. até fazer um parênteses aqui, agradecer a Bianca Amaro porque ela que descobriu a Cris nas redes. Ela foi a responsável por fazer todo o contato com aqui. Queria dar os créditos para a Bianca que tomou a frente, contactou você porque ela mesmo simpatizou, ela viu a sua luta, ela viu a liderança feminina que você é e queria agradecer a Bianca que não sabe fazer café, mas... sai fazer outras coisas muito melhores e eu queria agradecer a Bianca e a gente fazer a pergunta, a gente já falou de saúde mental, então vamos fazer a próxima pergunta que é sobre a sua chegada aqui na Nelgrid. Falava dos seus desafios à frente aqui dessa grande marca, a gente esteve aqui nessa empresa, fomos muito bem recepcionados, a gente sentiu uma energia muito positiva, queria saber como que você vai seguir agora para os próximos desafios aqui na Nelgrid. Olha, eu estou muito feliz com a minha chegada, mas primeiro eu queria agradecer a Bianca também, foi muito maravilhosa nos contatos, rápida, nas respostas, a gente teve uma sintonia, Ih, olha lá, olha lá, delícia, obrigada. Eu queria falar que eu estou muito feliz com a minha chegada aqui, como vocês viram, 30 anos de experiência entre indústria e varejo e agora eu estou numa empresa de tecnologia, onde eu comecei a minha carreira e para representar o elo e as entregas cada vez melhores que a empresa tem que fazer para os mais de 8 mil clientes entre indústria e varejo que nós atendemos. A gente analisa mais de 18 milhões de notas fiscais. A gente, na realidade, corrigindo, a gente analisa mais de um bilhão, um bilhão de notas fiscais. a gente tem dados que são super relevantes. Então, conseguir traduzir esses dados em soluções inovadoras, colocando os clientes no centro, mas também os consumidores, os shoppers, as pessoas que estão lá na ponta e que vão ter experiências de compras mais satisfatórias a partir da nossa ajuda e da nossa troca de informações, isso é maravilhoso. Acho que essa empresa está passando agora por um processo de transformação. Ela recém adquiriu mais cinco empresas. Ela nasceu e ela tem a alma de troca de informações e benefícios para a cadeia de supply chain. E com a aquisição recente dessas cinco empresas, a gente está entregando outras soluções. estamos entregando soluções para e-commerce, estamos entregando soluções de inteligência de dados e informações de comportamento do consumidor, estamos entregando soluções para a indústria de manejo de verbas para saber como aumentar o retorno sobre o investimento, estamos gerenciando todas as promoções de grandes varejistas, então acho que tem muita história para contar. A minha visão de varejo indústria somados com a inovação e a inteligência de dados que essa empresa tem e com os projetos que lançaremos em breve e que vão trazer mais soluções além de supply em todas as áreas que eu comentei com vocês, isso é um grande desafio e faz parte aqui das conquistas que eu vou ter que ter junto com todo o time. Então são muitas transformações, é uma marca que está se renovando a cada dia e está sendo impactada pela inteligência artificial. Nós já temos inteligência artificial em diversas soluções, mas esse tema aqui dentro da empresa, eu pude sentir isso em duas semanas, é muito mais do que uma palavra. A gente está vivendo uma cultura de inteligência artificial a ponto de ter projetos de intra-empreendedorismo de pessoas criando e trazendo soluções e sendo premiadas por isso aqui na empresa para que de fato isso navegue tranquilamente em tudo aquilo que a gente faz. Inteligência artificial, a gente tem aprendido em todos os lugares, todos nós, que aumenta muito a produtividade e aumenta muito e facilita a questão de apurar melhor o retorno das ações que a gente tem e também facilita a interação dos clientes com os softwares e com as soluções. Então é nisso tudo que a gente está trabalhando. A Neogrid é uma empresa de 25 anos, é uma empresa brasileira que tem esse DNA de colaboração e são milhares os desafios que a gente vai ter agora para entregar. Puxa, muito trabalho para ser feito, não é, Fábio? Muitos desafios, hein? Muitos desafios. Cris, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, mas antes eu queria que você desse a sua mensagem final. Olha, vou falar o seguinte, hein? Sonhe em alto, isso é clichê, todo mundo fala, mas eu tenho que falar também. Trabalhem muito, cuidem da saúde, quer dizer, priorizem aquelas coisas que dão prazer para que tudo fique, o dia a dia fique gostoso, para que você não comece aquela semana querendo que ela termine logo. Não, que você tenha prazer no dia a dia, vivam o presente. Gosto muito do Djokovic no tênis, né? É um cara esplêndido, super ganhador, e que ele consegue abstrair as perdas que ele teve nos pontos anteriores, olhar para frente com o foco, apagando o que foi ruim, não se limitando por essas crenças ou esses problemas, mas pensando numa frase que é vai dar certo. Inclusive, essa frase meu marido sempre me diz, vai dar certo é uma frase dele, mas que eu já me apropriei. E acreditar que vai dar certo move, move a energia, faz as coisas acontecerem. E trabalhe muito com sorriso no rosto. É isso. Obrigado, Cris. Lembra, Fábio, sempre dá certo no final. Sempre. o Cleiton sempre fala essa frase. Sempre dá certo. Eu desafio ele, vai dar certo mesmo. Nossa, tantas situações que a gente passa, não, não vai dar, não, calma, vai dar certo. No final, sempre dá certo. E o Akda, a gente faz dar certo. Sempre dá, sempre dá. Fábio, com você. Obrigado, obrigado pela tua presença, Cris, a gente ficou aqui muito honrado pelo você ter aceitado o nosso convite e a gente viu assim, como um insight final, o quanto você é inquieta, e o quanto a gente precisa ser inquieto para ter sucesso. A gente não pode se acomodar no momento que a gente está no nosso local, está bem, mas pode estar melhor. Então, a Cris representa a inquietude em pessoa, a pessoa que sai do status quo dela, mudou de indústria, foi para o varejo, voltou para o varejo, empreendeu. E esse conjunto de inquietude sua que faz a diferença e é um grande exemplo para todos nós. sejam inquietos, insiders, sejam curiosos, aprendam. Eu acho que ficou essa grande lição aqui para mim nesse episódio, Cleiton. Super, super. Eu também queria falar o seguinte, além de tudo isso, eu tenho dois filhos gêmeos, um enteado, os três de 21 anos, então tenho uma jornada maternidade grande fora daqui, que eu conduzo assim com muito prazer, é claro, nasci para ser mãe e não poderia terminar esse episódio, falei do meu marido, não poderia deixar de falar dos três filhos e minha gratidão por eles também que estão me acompanhando e me dando suporte para estar onde eu estou, entendendo e respeitando. Eu queria agradecer a Cissa também que está aqui com a gente. Aê, Cissa! A Cissa recebeu a gente aqui, olha, sorriso no rosto, tapete vermelho. Então, obrigada, Cissa, e queria agradecer a Nelgrid, essa casa, que tem esse local maravilhoso para esses podcasts, para a gente poder conversar, então, fico muito honrada de estar aqui, ansiosíssima para fazer entregas brilhantes para os nossos clientes, subir a régua e agradeço a vocês três que estão aqui fazendo essa entrevista, deixando o meu dia mais alegre, mais feliz, desejando tudo de melhor, muito sucesso para vocês. Muito obrigado, Cris. E, Saides, nós que agradecemos também vocês que nos assistiram até aqui. Se vocês quiserem nos assistir e nos ver em outros episódios, nós estamos praticamente em todas as redes sociais, né, Fábio? Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, LinkedIn, arroba InsiderCast e no YouTube, arroba InsiderCast. E caso você queira também mandar um e-mail com dúvidas, críticas ou sugestões de pauta, nós temos o contato arroba InsiderCast.com.br. Eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo episódio de InsiderCast. e aí e aí e aí O que é isso?